E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou hoje que vai ao Rio Grande do Sul, acompanhado por ministros no domingo, para visitar as áreas atingidas pela passagem de um ciclone extra-tropical. 42 pessoas morreram e 46 estão desaparecidas. Quem vive nas cidades castigadas pelo ciclone não consegue se esquecer das cenas de pânico. A água veio tão rápida que eles não conseguiram mais descer, daí gritaram por socorro. Era horrível. Seu Neudi precisou se contorcer para colocar uma tábua que ligava o telhado até o fogo da casa, onde estava a família. Eu era apoiado aqui em cima da fechadura, com o pé, e grudado na porta aqui, que a porta abria para fora. E estava cheio de água, estava me batendo aqui. Aí, como que eu vou me salvar? Se eu vou voltar para trás, eu vou me afogar. Aí eu me grudei em cima da... Aqui? Nessa estrutura aqui de cima? A estrutura metálica. Aí me apoiei, tinha uma tábua, coloquei por cima do telhado, né? Mussum, a cidade mais atingida pela maior tragédia natural do Rio Grande do Sul, vai demorar para voltar à normalidade. As pessoas perderam tudo das suas casas. O que restou está aqui na frente das residências. Avançando um pouco mais, a gente começa a ver também pedaços do asfalto que se desprenderam da estrada, que passa por aqui. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu com ministros hoje em Brasília para planejar a recuperação das cidades destruídas. Ele e uma comitiva viajam para o Rio Grande do Sul neste domingo. O governo do presidente Lula dará todo o apoio. Isso envolve ministério da educação, recuperação das escolas, saúde, toda a retaguarda de saúde, ministério das cidades, a questão das moradias, a infraestrutura dos municípios. Uma das medidas será o repasse de recursos para as prefeituras das 87 cidades atingidas. Mais de 12 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 800 reais para cada um desses desabrigados repassados para as prefeituras, para os municípios. Aqui é para atender o que for necessário ali quem está alojado improvisadamente para facilitar. O governo também enviou 20 mil cestas de alimentos para as famílias. Qualquer tipo de ajuda nesse momento é muito importante. Encontrar forças para seguir em frente. Encontrar, tentar encontrar, não é fácil, mas... Estamos tentando aí, temos... Olha, um amigo apareceu aí, ó. Do nada aí, ó. Para ajudar. Para ajudar. Então é isso que nos dá força, né? Até o... Até o... Até o... Até o...